A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas Parece que a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas decidiu tirar uma com a cara do público que adora cinema. Sim, meus amigos, eles estão tentando nos enganar. Dos oito filmes indicados ao Oscar de Melhor Filme em 2019, só tem dois que realmente são bons cinema, o resto só serve como exemplo de como a mediocridade tem dominado a maior premiação do cinema mundial. Vamos lembrar que no ano passado, mesmo que eu não tivesse curtido todos os indicados a melhor filme, não dá pra negar que eles eram bons filmes que realmente mereceram as suas indicações. A Forma da Água, Dunkirk, Me Chame Pelo Seu Nome, Corra, Lady Bird, A Trama Fantasma e Três Anúncios para um Crime podiam até não ser tão perfeitos assim, mas nenhum deles era ruim. Para não dizer que era 100%, tinha O Destino de Uma Nação e The Post A Guerra Secreta como os fora da curva, mas eles faziam parte da cota de filmes políticos que tem todo ano no Oscar. Mas agora, em 2019, qual foi o problema? Não foram lançados bons filmes ou a Academia decidiu se aproximar de filmes mais populares atrás de audiência? Pois é, se você não sabe, a transmissão do Oscar de 2018 teve a sua pior audiência desde 1974. Os caras estão tão desesperados que no meio do ano passado eles anunciaram a melhor e mais idiota ideia de todos os tempos, criar uma categoria chamada Melhor Filme Popular. Claro que essa ideia idiota foi deixada de lado, não, não era nada disso, a gente vai pensar melhor. Quem sabe encontrar uma solução para a próxima edição. Tá certo. Aí, meses depois, me surge o nome de Leite Gaga concorrendo como melhor atriz e Pantera Negra com oito indicações de melhor filme. Tá claro que eles não deixaram a ideia do filme popular de lado, pelo contrário, só deram uma disfarçada para não dar muito na cara. Eu nem duvido que a mão dos velhinhos da Academia tenha coçado para inventar uma categoria que conseguisse incluir Aquaman na lista. Se o problema da Academia é audiência, por que raios eles não liberam uma transmissão ao vivo pela internet para o mundo todo? Eu não sei se vocês sabem, mas o Oscar, tanto nas gringas quanto aqui no Brasil, passa na TV a cabo. E TV a cabo é algo que está em vias de extinção em todo canto do planeta. E nem me venham dizer, ah, passa na Globo, vocês são mais inteligentes que isso. Uma ideia boa seria eles fecharem uma parceria com o YouTube ou Facebook, resolveria na hora o problema da audiência. E mesmo que eles cobrassem uma taxa para assistir, com certeza teria um povo que pagaria. Eu pagaria. Outra coisa que ajudaria muito seria tirar aquele monte de piadas ruins entre uma apresentação e outra. Pelo amor de Deus, a piada de Jet Ski no ano passado me deixou com uma tremenda vergonha alheia. Talvez o Oscar neste ano seja melhor considerando que eles eliminaram o mestre de cerimônia. Eu não sei como eles vão fazer, mas não vai ter um apresentador, vai ter dezenas. E se vai ficar bom ou se vai ficar uma zona a gente vai descobrir. Tem o lance que o problema pode estar no próprio público, que está cansado da lacração cada vez maior em todas as premiações de cinema. Lacração é bom para criar discussão sobre alguns problemas. É um comportamento socialmente necessário, mas que deixa o evento chato e afasta o grande público que quer se divertir e não ficar recebendo lição de humoral. Uma solução que poderia funcionar seria a Hollywood fazer blockbusters que realmente fossem merecedores de prêmios, mas aí já é pedir demais. Eu assisto ao Oscar e comento pois é meu trabalho, mas sinceramente faz um bom tempo que eu acho aquilo uma grande piada sem graça. Então, como eu já disse antes, isso aqui é trabalho e lá vou eu comentar sobre todos os filmes indicados a melhor filme na ordem do pior para o melhor. Para não dizer que Bohemian Rhapsody não merecia nenhuma das cinco indicações, bem ou mal é um filme musical, então talvez as indicações de som sejam merecidas. Ainda assim eu tenho as minhas dúvidas. A indicação de Rami Malek como melhor ator é ok, mas está longe de ser justificado. Mas o problema é Bohemian Rhapsody ter sido indicado a melhor filme. A história é confusa, não respeita a linha do tempo real, o roteiro é brega, cheio de Fórmula Sessão da Tarde, pegaram uma história que deveria ser cheia de sexo, drogas e rock'n'roll, tiraram o sexo, as drogas e transformaram numa biografia para um público meio infantil. Só o fato da linha do tempo não ter acontecido como o filme apresenta já é desonesto com o público. E a indicação a melhor edição é ridícula, a edição é confusa, cansativa, brega e atrapalha mais que ajuda ao mudar o enquadramento em cada tomada. O pior filme da lista, um grande videoclipe feito para fãs que vão ao cinema apenas para ouvir uma música que poderiam ouvir em casa, e que desrespeita a memória de Freddie Mercury e da banda Queen. Indicado em oito categorias, assim como o filme do Queen, Nasce Uma Estrela é um filme musical e ser indicado a melhor canção me parece ok, ainda mais que o Oscar vai adorar ter a Lady Gaga no palco cantando a tal música. Bradley Cooper não dá tudo isso para ser indicado a melhor ator, mas não dá para dizer que ele não carrega esse filme eco nas costas. Ainda assim, uma indicação injusta se a gente pensar que Joaquin Phoenix está muito melhor que ele em Você Nunca Esteve Realmente Aqui e foi completamente ignorado. Já a indicação da Lady Gaga como melhor atriz faz parte da grande piada. A Glenn Close em A Esposa Come a Lady Gaga no café da manhã. A indicação de melhor ator com adjuvante para Sam Elliot também não me diz nada, ele está bem sim, mas eu acho que se ele aparece cinco minutos de tela no filme todo é muito. A fotografia está longe de ser memorável, o roteiro é fraco, em cinco minutos a personagem da Lady Gaga já virou a tal estrela do título sem fazer o menor esforço numa passividade de personagem que chega a irritar. Não é o pior filme do ano, é apenas um filme medíocre que não oferece nada de novo para quem assiste. Indicado a sete Oscar, Pantera Negra é o primeiro filme de super-herói na história a ser indicado como o melhor filme. Das sete indicações, as únicas merecidas são design de produção e figurino. E das sete indicações, quatro têm a ver com som. A trilha sonora é a mesma trilha sonora básica e pouco memorável que a Marvel usa em todos os seus filmes, só que desta vez com tambores africanos ao fundo. No mais, Pantera Negra é um filme de ação bobo, com uma história limitada, genérica, e a única coisa que justifica a indicação não tem a ver com a parte técnica do filme. Pantera Negra foi colocado num pedestal por conta da representatividade, e eu concordo com essa importância. Não é um filme que mostra afrodescendentes passando por sofrimento, pobreza ou escravidão. Eu não sei se sequer encaixa em qualquer tipo de discussão temática racial. Então, se falando de uma premiação técnica, essa discussão externa político-social não se encaixa. Pantera Negra é um filme bem meia boca que segue a fórmula padrão de filmes de super-heróis da Marvel, com efeitos especiais ruins, e um roteiro que não traz absolutamente nada de novo, e que se fosse um filme com atores brancos ninguém nem se lembraria dele depois de duas semanas. Mas se o povo quer discutir representatividade em vez de cinema, justo mesmo seria se a Rua Bill falasse estivesse na categoria de melhor filme. Mas aí não teria um grande blockbuster na lista para atrair o grande público e salvar a audiência do Oscar. Das oito indicações de Vice ao Oscar eu só concordo com a de Christian Bale como melhor ator. Vice é um dos filmes mais chatos do ano, mas até aí a Academia tem uma vaga garantida para filmes políticos americanóides intermináveis, e de vez em quando um desses até ganha como o melhor filme. No ano passado essa vaga foi para The Post, A Guerra Secreta, nesse ano a vaga de Vice. E é o típico filme que fala mais com os americanos do que com o resto do mundo, a direção tenta ser divertida, cria umas brincadeiras visuais, mas essas brincadeiras parecem deslocadas e sem função. A edição é meio padrão, eu não vi nada de novo e o roteiro parece meio que faltando uns pedaços, sei lá. Indicar Sam Rockwell como ator coadjuvante tem exatamente o mesmo problema de indicar Sam Elliot em Nasce Uma Estrela. O cara aparece, tá ok, mas é tão pouco que eu não sei como alguém viu merecimento na atuação deles. O Christian Bale carrega o filme nas costas e a transformação dele em Dick Cheney até que é boa, mas se a gente pensar bem, e se você assistiu A Suspiria, saiba que a transformação de Tilda Swinton em Doutor Klemperer era muito mais merecedora dessa indicação. Existe o termo Oscar bait, isca de Oscar, que é usada para alguns filmes que são feitos pensando em agradar os velhinhos da academia e conseguir algumas indicações, e Green Book, o Guia, com certeza é um Oscar bait. É um bom filme, divertido, que trata o tema racismo de maneira leve e que me fez ficar com um sorriso no rosto o tempo todo, mas está longe de ser um grande filme. Não passa de uma ótima sessão da tarde, não faz jus às cinco indicações que teve, ainda mais ser indicado como o melhor filme. As duas indicações para ator e ator coadjuvantes são justas, sendo mais justa a atuação de Viggo Mortensen como Tony Bocudo. Mesmo sendo fofo, o Green Book tem um roteiro óbvio pra cacete, previsível, água com açúcar, repetitivo, que não traz nada de novo para o público. Entre todos os indicados este é provavelmente o menos autêntico. Infiltrado na Clã teve seis indicações, e dá pra dizer que mereceu duas ou três delas. A ideia da história real de um afro-americano se infiltrar na Cluclus Clã soa bem interessante, e os roteiristas souberam transformar isso em um bom filme, e um bom roteiro facilita a vida de um bom diretor. Talvez Infiltrado na Clã seja o melhor trabalho do Spike Lee neste século, até faz sentido ele aparecer no Oscar. Já a indicação de Adam Driver a ator coadjuvante é meio estranha. Ele fez um bom trabalho, não estou dizendo que não, mas eu simplesmente não consegui ver nada de excepcional que merecesse essa indicação. Trilha sonora boa é aquela que é memorável, e eu sinceramente não me lembro da trilha sonora de Infiltrado na Clã. A edição também não tem nada que justifique a indicação. Um bom filme que mesmo com uma história interessante não deixa de ser esquecível. Aqui temos um filme de época, extremamente bem produzido e cuidadoso, e A Favorita recebeu dez indicações, uma a mais merecida do que a outra. Yorgos Lanthimos já provou que é um diretor diferente e que mais cedo ou mais tarde vai levar um Oscar pra casa. E A Favorita é um belíssimo filme, facilmente um dos melhores roteiros do ano, o design de produção é incrível, a fotografia e a edição são perfeitas e as interpretações da Emma Stone e da Rachel Wise estão fantásticas e eu não vou me surpreender em nada se Olivia Coleman levar o Oscar de melhor atriz. O uso das lentes, a iluminação, o figurino, a locação, tudo funciona em alto nível e o Oscar gosta de ter um filme de época entre as indicações e A Favorita recebeu toda a atenção que mereceu. Só não é o meu favorito, pois o meu favorito é Roma. Assim como A Favorita, Roma foi indicado a dez Oscar, todos eles merecidíssimos. A fotografia em preto e branco, o design de produção absurdo, os caras criaram uma cidade inteira e se você assistir ao filme com um sistema de som foda, você vai entender o motivo da indicação a edição e mixagem de som. E não tem uma atuação ruim. E a Li Desaparício era uma indicação óbvia, apesar de eu achar que ela perde pra Glenn Close e a surpresa está na indicação de Marina de Távera como atriz coadjuvante, mas ela fez um ótimo trabalho. Alfonso Cuaron é um dos meus diretores favoritos e o cuidado que ele teve com os detalhes em Roma merece ser recompensado. Sem dúvida é um dos melhores filmes deste século e mereceria ganhar filme, filme estrangeiro e design de produção e todas as outras indicações. Tem o lance do filme ser da Netflix e muita gente torce o nariz pra isso, mas não premiar o melhor filme por causa de picuinha seria, além de injusto, burrice. Não, 2018 não foi um ano tão ruim assim para o cinema como eles querem fazer que a gente acredite. A Academia Tá é desesperada por audiência. Poderiam aparecer, por exemplo, Burning, um sensacional e tocante filme coreano, que poderia pelo menos estar entre os estrangeiros, ou Viúvas, que no mínimo poderia ter recebido uma indicação como melhor diretor. Hereditário, que é um filme que não me ganhou, merecia algum reconhecimento, com pelo menos uma indicação de Toni Collette. Clímax. O filme bizarro do Gaspar Noé poderia ser indicado a um monte de coisas, principalmente fotografia que está genial. Mas se os velhinhos não gostam de terror, imagina um filme francês meio extremo. Mandy, vocês assistiram? A fotografia é bizarra e a trilha sonora é incrível, mas entra no mesmo problema de Clímax. Você Nunca Esteve Aqui é um dos melhores filmes de 2018 e um dos meus preferidos. Merecia direção, fotografia, a atuação do Joaquim Phoenix está absurda, o roteiro é foda, mas foi solenemente ignorado. E Joaquim Phoenix tem outra pérola completamente ignorada pela Academia. The Sisters Brothers. Um filme lindo, cinemão, que acerta em edição, design e produção, roteiro, figurino e tem grandes atuações e tem uma puta trilha sonora. Mas se o desespero dos velhinhos era ter um blockbuster para atrair público, pô, Guerra Infinita é de longe um filme muito melhor que Pantera Negra em todos os níveis. Fez metade da plateia chorar depois de três horas de filme? Isso não é pouco? E este foi o especial do Oscar de 2019, fica ligado no meu Instagram que eu vou fazer uns ao vivo de vez em quando, provavelmente vai rolar um pro Oscar. Se inscreva lá e se você concorda com tudo que eu falei aqui, espalhe esse vídeo pros seus amigos. E se você não concorda, espalhe também, manda o povo vir aqui me xingar. Agora vamos esperar pra ver qual vai ser a ideia de um milhão de dólares que os velhinhos da Academia vão ter pro Oscar 2020.